O empreendedorismo social é uma iniciativa com impacto na sociedade. Esse é o conceito que o Projeto Legado propõe em um programa de capacitação com 20 organizações sociais. Durante um ano, as ONGs recebem informação gratuita em captação de recursos, gestão de projetos, aspectos jurídicos e comunicação. O Instituto Legado é quem organiza o projeto, que está na quinta edição. Ele veio com essa ideia de oferecer essa capacitação para as organizações sociais, que é uma capacitação meio modelo Vale do Silício. Você tem que aprender os mecanismos, as técnicas, os processos de mercado, para você aumentar o impacto do propósito que você quer atingir, do propósito para o bem que você quer atingir. Uma das participantes desse ano foi a We Are All Smarts, ou AS. O foco é a educação tecnológica para jovens, desde manusear componentes eletrônicos até a programação. O objetivo é estimular a formulação de uma ideia e o desenvolvimento de um projeto. É muito bom para mim que eu estou aprendendo novas experiências, conseguindo mexer mais no Arduino, para no futuro talvez poder montar robô, alguma coisa do tipo. A gente está aprendendo sobre os LEDs, montando robô, e está sendo uma nossa experiência. A UAS foi uma das três contempladas pelo Prêmio Legado 2017, evento realizado no final do ano de capacitação. A organização recebe R$ 10 mil e um ano de mentoria, para colocar todos os ensinamentos em prática. Nesse próximo ano a gente espera formatar um modelo de capacitação dos nossos professores, colaboradores, para, com esse modelo novo, a gente conseguir abracar mais turmas e envolver mais gente e aumentar nosso impacto. As outras duas premiadas foram a 5C, em Paranaguá, e o Barco Sorriso. No final das contas, todas as organizações que participaram saem vencedoras e recebem mentoria gratuita em 2018. Do nosso ponto de vista, o empreendedorismo social é um empreendedorismo inovador. A inovação faz parte do DNA do empreendedor, principalmente do empreendedor social. Ele tem que ter muita criatividade e buscar novos recursos, novos meios, novos métodos para atingir os seus objetivos. A novidade para o próximo ano é uma parceria com o Google for Education. A proposta é a difusão do empreendedorismo social através da tecnologia. E cada ação dessas deixa um legado por onde passa e inspira cada vez mais pessoas a construírem uma sociedade melhor.